Adolescentes, até que enfim 16 anos. Políticos, já vota né? Minha mãe deixa um pão envenenado pra matar um rato. Eu e o rato às 3 da manhã. Você disse que eu ia ficar com a parte da casa. Sim, a parte de fora. Vilão, eu vou destruir o mundo. Herói, aonde você vai morar? Vilão. Eu vendo que o problema não é o corte, é minha cara. Quando você é promovido no trampo, porém com o mesmo salário. Homem levando um fora, tá bom desculpa o incômodo. Mulheres. Quando você mora sozinho e finalmente compra algo que queria muito. Quando eu estou dando tudo de mim no palco e gritam comigo, os ovos estão aparecendo. Quem arquitetou essa praça deve amar crianças. Se eu conseguir pagar a fatura de janeiro, eu já venci em 2024. Eu vendo minha mãe às 3 da manhã para dizer a ela que estou me sentindo mal e vou vomitar. Será que o pedreiro vai terminar a obra? Veja no próximo bloco. Procuro bicicleta meio barata para comprar alguém indica. Tem essa amigo. Monstros mais fortes que o protagonista, mas que perderam por conta do roteiro. Garotas na pubertade. O que está acontecendo com meu corpo? Garotos na pubertade. Eu queria cervejo. Só pra te ver duas vezes ao mesmo tempo. Meu cachorro vendo eu chamar ele para passear com o shampoo na mão. O argumento na minha cabeça. Como eu falo? Minha mãe. Por que você demora tanto nesse banho? Eu tentando controlar a água. Posso ir ao banheiro? Porque não foi durante o recreio. O banheiro durante o recreio. Vou guardar esse documento aqui para não esquecer depois. Eu depois. Quando você deixa as coisas para amanhã e o amanhã chega. As quatro fases do banho. Banho. Pensamentos. Luta imaginária. Argumentos para debates que não existem. Mãe. Filho acorda. Seus amigos estão chamando lá no portão. Eu. Diga que eu mandei todos a merda. Do nada eu paro e fico olhando assim para algum lugar. Aí você tenta pronunciar uma frase na aula de inglês e as cadeiras começam a levitar. Quando seu amigo que acabou de cortar o cabelo está distraído. Eu abrido a geladeira para ver se tem algo para comer. Geladeira não tem nada. Eu dois minutos depois. Eu não dou conta de carregar cinco sacos de cimento. Meu pai. Quando você está no busão lotado e sente que o Reksona já abandonou alguém. Quando uma sobrancelha sai diferente da outra. O primeiro alongamento de unhas a gente nunca esquece. Imagina algum bêbado entrando nesse banheiro. Feio não. Foi meu Omnitrix que travou nesse monstro. Quando você tira cinco pontos a mais que um nerd da sala. Eu quero que se lembre do homem que derrotou você. Arrumei um monstro para cuidar da casa. O monstro. Doidinho do centro me pede uma moeda. Eu não tenho. O doidinho. A pessoa que ainda tem a primeira conta do Facebook e nunca precisou trocar. O carro do ovo passando na sua rua. Aquele sonho que se realiza. Camelo. É original. Confia. Tomei chuva. O tênis. Eu beijando meu gato depois dele engolir três baratas. Não se atreva a curtir se não reconhece esse carro. Então vamos dividir a conta para seis pessoas. O cara que só pediu água. Pessoa peida. A mesma pessoa que peidou. Cagaro. Seguinte. Quanto você cobra para fazer isso em um cara desacordado? Eu com nove anos. Televisão que acabou de ligar. Queria morar sozinho mas o povo aqui de casa não quer ir embora. Meu corpo. Minhas regras. Minha mãe. Como coloca na Netflix. O controle. Desligo o alarme e durmo mais cinco minutos. Você sabe o quão perigosa essa técnica pode ser certo? Invento a mentira mais absurda da história. Meu amigo me ajudando para ninguém desconfiar. Esse dia foi brabo. O Brasil inteiro consegue ouvir você abrindo isso de madrugada. Quando eu estou passando na rua e as pessoas ficam me olhando. O cara que dorme às três da manhã e acorda às seis como se não fosse nada. Para amor é coisa da sua cabeça. E era mesmo. Eu acordando depois de dar uma cabeçada no vidro do ônibus. Eu depois de colocar no YouTube sons de chuva para dormir. Se a terra não fosse plana. Por que os carros são assim? E não assim. O adulto trabalhador aproveitando o final de semana. Uma dica econômica. Rende mais de cinco mil descargas. Tatuagem no meu tempo era de graça. Minha mãe mesmo fazia. Primeiro dia após abrir a minha barbearia. Sai logo desse banheiro vai morar aí dentro. Eu me olhando no espelho. Mais uma cliente satisfeita. Ela saiu com um sorriso no rosto e o outro na mão. Eu indo fazer qualquer coisa em casa. Vou colocar uma musiquinha. Minha mãe. Deus obrigado pelo filho lido que o senhor me deu. Eu. Quando você compra a oferta do dia no açougue do bairro. Eu não consigo matar uma onça de 70 quilos com facão. Meu primo da roça. Tragam uma saia para essa menina. Adolescentes. Bebo de tudo saio com várias. Sou muito adulto. Adulto. O caminhão do lixo passou e eu esqueci de pôr o lixo pra fora. Visita. O sol tá quente né? Eu. E ele já foi frio. Minha mãe. Milhares de figurinhas inúteis. Eu procurando que se encaixe na conversa. Daí jogam a bolinha de papel na professora e ela olha para trás. Mendigo. Tem um real aí. Eu. Tenho e você. Mendigo. Sogra conhecendo a Nora. Você é muito linda. Sogro conhecendo o Genro. Galera veio esse técnico arrumar meu PC hoje. Jogadores se curam 100 vezes contra o chefão. Chefão se cura uma vez. Jogadores. Mano acho que achei o amor da minha vida dessa vez. O estado que eu encontro o cara dois meses depois. Vocês acham que a raça humana está preparada para fazer contato conosco. Parece que eles são milhares de anos mais evoluídos que nós. Pamonhada cancelada por motivos técnicos. Saindo de casa às 8 e um com esperança de chegar às 8. Quando chegam aqui sem avisar. Quando eu posto um meme legal e ninguém reage. Quando você só tem 7 mil para reformar a casa. Você deve ser muito festeiro. Eu sexta, sábado e domingo. População. Jogar lixo na rua. Reclamar da rua suja. Quando o jogo libera uma skin de graça. Não sei se eu desperto ou se cravo uma estaca no coração. Gente vou parar de postar idiotices. Mas antes olhem o sapão. Mato o chefão e pego os itens. Funcionários da empresa. Vendo bonecas antigas às vezes mexem. Porém com salmo 91 se acalma. Saiu os ganhadores do sorteio da polícia civil. 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 Tchau.